É isso aí galera, saindo agora São Paulo, logo mais Campinas e daí pegar o Havan lá e seguir para a Specialized. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já fui lá, tomei um banho, sete e trinta e nove Cheguei agora, seis e pouco Agora eu vou pegar o crachá lá E hoje talvez eu já mostre algumas novidades para vocês Vamos ver aí, se não só no próximo vídeo Mas vamos lá andando, vamos lá É isso aí Então pessoal, estou aqui no escuro E olha a novidade lá, olha lá que massa Evento top Amanhã para vocês, novidades E aí E aí E aí E aí E aí Fala galera, estamos aqui no campo de futebol Lá no fundo do evento Lá no fundo do evento A lojinha do evento E ali as máquinas para teste Então Logo mais A gente entra Amanhã É o dia É o primeiro dia que vai ter teste de bike E a gente vai trazer alguns modelos para vocês Alguns reviews E alguns testes de bike aí para vocês Então tá lá Esse dia foi só isso Agora curtir aqui um pouco o evento Conversar com os amigos aí De longa data Com o pessoal das outras lojas E amanhã tem mais Valeu por assistir Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Valeu Falou Até mais